Mas afinal, como é que você pode declarar no seu imposto de renda a venda do seu veículo? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitas pessoas acabam se confundindo na hora de declarar a venda do veículo. Preste atenção, pois isso não é um bicho de sete cabeças. Você precisa ficar atento na ficha correspondente à sua declaração de imposto de renda. Quando você comprou, possivelmente você lançou na ficha de bens o código específico lá da declaração, que é onde você identifica que é um veículo. E você tem lá as informações, veículo adquirido em tal data, nota fiscal tal, o CNPJ da empresa que você adquiriu quando é um carro zero, ou o CPF quando você faz uma aquisição através de pessoa física. E aí você pode sim acrescentar as informações de quem você comprou, o CPF, o CNPJ, como já disse, e o valor que você pagou. E naquele ano de 2022, vamos imaginar, que você tem adquirido em 2022, você lançou lá o valor de R$ 90 mil, que é referente à compra deste veículo. E agora em 2023 vai fazer a venda do veículo. Conseguiu lá um bom negócio e vendeu pelo mesmo valor de R$ 90 mil. Você vai descrever agora no mesmo campo da descrição do seu bem, você vai informar para quem você vendeu. Se for para uma pessoa jurídica, você vai informar o nome da pessoa jurídica de uma empresa e o CNPJ, sendo a venda para uma pessoa física, o nome completo da pessoa física, e também incluindo o CPF dessa pessoa, acrescentando o valor que você negociou com ela. Nesse caso é R$ 90 mil. Aí se você vencer um pouquinho na sua ficha de bens, você vai observar que tinha um valor declarado de R$ 90 mil da aquisição. Basta agora você verificar a outra coluna, que é 31 de 12 de 2023, e colocar zero, pois você não tem mais este bem. Você vendeu em 2023. A sua declaração já está pronta. Você não vai incorrer no ganho de capital, mas deve ficar atento para outras situações, que eu vou inclusive mostrar em outros vídeos. O importante é você entender que não trata-se de um bicho de sete cabeças e você precisa declarar no Imposto de Renda para não receber nenhum tipo de questionamento da Receita Federal. Agora, comenta aqui, o que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.